Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, tô... Na verdade, eu tô muito animado, muito ansioso, mas também tô meio... Cismado, porque acabamos de encontrar um barco, velho! Um barco! Nossa, que da hora, hein, Thaís? Então, velho... Galera, a gente... Eu praticamente tava fazendo uma fogueira, né? Porque a gente vai fazer uma... A gente vai fazer uma fogueira à noite pra poder fazer um vídeo contando histórias do terror. E eu tava lá, catando lenha, tudo, e acabamos encontrando esse barco aqui. E, ó, a gente vai dar uma volta. Só que a gente escutou barulho ali, né? Então... E cadê aquela pinga, mano? Tem um monte de coisa aqui, velho! É, tem um monte de coisa aqui, ó! Tem mioc, aranha... Mas isso aqui faz tempo que tá abandonado, né? Então... Isso aí faz tempo que tá aí, hein? Faz tempo pra caramba! Aí você decidiu dar uma volta! Ah, eu vou dar uma volta! Vamos, Thaís? Eu não vou, porque eu não sei se tá furado. Então eu tô com medo. É, a gente não sabe só. Se vocês andarem e estiverem tudo bem, depois eu vou, porque eu tô com medo. Ó, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou dar uma volta no barco. Quem? Tá comigo? Eu tô junto. Eu vou lá. E se eu estiver furado? Quem sabe nadar? Ninguém. Ah! Sabe nadar? Ai, fogueira! Gente, vocês não sabem... Aqui é raso, dá pra ver o fundo. Mas vocês não sabem a profundidade lá. Vocês não sabem o que que tem no fundo. Se enrosca o pé, se enrosca, vocês podem morrer? Ah, eu vou matar de quatro lá. Vocês têm que me salvar, hein? Pode deixar de quatro. É um por si e esse por si. Não, tem que salvar o líder. Coloca na água aí. Galera, desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E bora agora dar uma volta nesse barco sinistrão aqui agora. Partiu. Vamos, 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 vamos. Vamos dar uma volta. Agora eu virei marinheiro. Nossa, marinheiro com botinho. De remo, de remo. Ele é o papai agora. Eu tô acabando com os sonhos. É exato? Louco. Vai, vai, vai. Eu já vou entrar. Ai, mas não... Coisa feia, Wellington. Ô, Tiago, você é folgado também, cara. Pode vir. Ih, tá entrando água lá. Vamos jogar aí. Ai, meu Deus. Tiago, o Tiago tá furado? Pega um rim aí, Tiago. Pera, vou tirar meu tênis. Vou tirar meu tênis. Eu? Não, mano. É, você tem que rimar. Ai, meu braço. Ai, rapaz. Quando eu falo de fazer a roupa, esse braço. Tô comendo. A detalhe de brincadeira, meu braço. Tô dando pra parar. Vai aqui, ó. Falso. Então, é. Eu acho que é o braço aqui, velho. Tá o celular, tá o celular. Tá o celular aí pro papai. Você não vai, né, amor? Não, vai estar furado. Ah, parece que tá entrando água lá na frente, velho. Não, não. Agora não tem mais a guardar, não, hein? Agora já era, hein? Você vai ficar aí, amor? Eu vou filmar vocês aqui. Confesso, eu vou ficar aqui de boa. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não, não quero rodar, não. Ai, meu Deus do céu. Gente, não tá entrando água? Ai, mas eu vou descobrir se tá furado. Vai pra lá, vai pra lá. E se o dono aparecer aqui? Vai lá, ó. Eles não estão nem aí, gente. Pro outro lado aí. Tchau. Tchau. Ai, não lascou, hein? Bora. Vai puxando, não sei o que é. Galera, mano, nós estamos dentro de um barco, velho. Pra lá, ô. Pra lá. Pra lá? Olha lá, ó. Tiago. Tiago. Aqui, reto. Não vai na ilha porque ali ele tem a lenda. Ah, é ali que é a ilha? Aham. Dá volta pra lá, sim, ó. Parece que tá entrando água aqui. Ai, meu Deus. Tá entrando água? Ó, dá a volta pra lá. Vamos pra lá. Vamos dar uma volta ali, ó. Escuta! Eu não sei como que foi pra ir pra lá. Olha lá, ó. Como que faz? Gente, lá naquela ilha tem uma lenda sinistra, sinistra. Eu não contei pro Tiago ainda, eu só comentei o que que é que acontece ali. Não tem volante isso aqui, não dá? Não tem? Vira o pé do freio aí, meu irmão. Eu tô de boa aqui. O Tiago tá com o pé na embriagem, por isso não tá andando. Tá andando de barquinho. Tá andando. Volta aí, Zão. Ó. Olha a altura do remo, ó. Ó. Nossa. Ixi, é fundo? Nossa, cara. Não, não é fundo, não. Maluco do céu. Olha o negócio mexendo ali. Nossa, ali mesmo, mano. Será que tem jacaré aqui, velho? Pai. É melhor não é voltar, não? Ô, é perigoso ter jacaré aqui, tá? Não, vamos aí pra lá. Vamos dar uma voltinha assim, ó. Ah, já tamo aqui no meio, né, fi? Galera do céu, tamo no meio do rio. É rio isso aqui? É, né, velho? Tem um monte de coisa pra lá. Tamo no meio do rio com o barco furado. Vai pra lá, ó. Olha lá, ó. Tenta ir pra lá, pra aquele lado assim, ó. Aí nós vai mais pra lá, Diago. Aí nós estamos safando aqui e aí quando nós voltar? Não, velho. Ai, meu Deus do céu. Ô, opa. Ô, tá balangando, hein? Ó, ó. Mas vai cair, vai cair. Não cai não, rapaz. É, mas é legal. Eu nunca fiz isso no barco, ó. É a marinha do rio, não é, Chapai? Sim? Nunca fiz isso. É a marinha? Ô, rapaz, eu acho que deve ter, tipo, aqueles jacarés, sabe? Aqueles crocodilo, aqueles negócios. Então nós vamos passar uma noite aqui. Nossa! E ela tá passando a noite no barco? Passando a noite no barco. Eu acho que a Thaís não topa, mas vocês topam? Ah, se você quiser, eu sei. Como é que ainda vai dormir aqui? Não, sem dormir? Não, é, sem dormir ou sei lá, do jeito que der, assentado. Nossa, velho. Galera, o que vocês acham de nós passar a noite no barco? Vocês topam, mano? No meio do rio, no meio do rio. Não sei se a gente consegue... Eu não sei se a gente teria coragem de passar a noite no rio, mas o que vocês acham? Ó, né, tá longe, olha lá. Tá longe pra caramba, lá. Esse barco aqui ia afundar, meu amigo. É abraçado até chegar, hein? Hã? É abraçado até chegar, se esse barco aqui ia afundar. Então? Você deixa, você pega uma carona entre suas costas. Deixa lá. Ó, vamos até ali, ó. Parece que tem algumas coisas ali, mano. Ali, ó. Olha lá. Parece uma casinha, um negócio lá, ó. O que é aquilo? Previstou, Henrique, não coisa? Ó, vai rimando aí. Eu vou controlando vocês aqui. Vai lá, vai lá. Por que você não rima o fogo também? Ó, vai, vai, pode ir seguindo em frente aí que eu vou... Eu já machuquei o braço, sabe? Tô cansado. Você tá cansado em quê, meu irmão? Pô, filho, tá doido, rapaz. Hoje eu... Ah, você é doido. Não, meu Deus do céu. Você tá fazendo nada. Olha lá, cara. Parece que tem alguma coisa. Ó, você tá jogando agora em mim, hein, filho? Olha lá, ó. Olha lá, o que que é aquilo lá, Wellington? Onde? Ali, ó, na sua frente. É mato? O que que é aquilo? Mato? Agora sei. É o quê? Negócio marrom ali, né? É. Tô vendo. Então, vê certinho aí pra não ter problema. Vamos ver. Galera do céu, tamo num barco. Pô, você cansa. Pô, ei, mano. E se nós fomos fazer uma investigação na ilha que a Thaís falou com o barco, velho? Tá pra ir também, velho. Caraca, já precisou a gente ir fazer uma investigação na ilha, galera? A Thaís falou que tem uma lenda essa ilha aqui. É o único jeito que tem que ir lá. Então, mas agora tem um barco, viado. Você vai sentar fazer um spread box também aqui pra ver se alguém já morreu afogado ou alguma coisa assim. Nesse barco? Bih. Mas no meio do rio, a noite faz o spread box e vê se tem contato. Talvez alguém já morreu afogado aqui. Caraca, mano. Ó, show, velho. É um rio muito grande. Com certeza alguém já deve ter morrido aqui. Então, vai saber se o dono desse aqui não morreu, né, velho? Então. Tem a garrafa de 15 da rio? Então. Galera do céu, essa ideia foi top, mano. A gente vai fazer isso aí. Vamos pegar um dia, mano, pra poder ir lá fazer o spread box ali. O que é aquilo, velho? Será que era uma árvore que cortaram? O que é aquilo, Henrique? Parece ser um tronco. Ah, eu acho que era uma árvore. Pra cá é fundo também? Não dá pra tentar chegar? É, não chega no fundo, não. Não chega, não? Vai dar pra caralho, velho. Vai bater, vai bater, vai acabar o bar. Vai dar o fragal titanique. Vai cair, filho. É fundo, hein? Vai dar um som pra frente. Ó. O Henrique dá pra um bom pescador, cara. Olha lá, mano. O cara é doideira. Abandonar ele. Abandonar o Henrique, galera. Tchau. Tchau. Aí, galera, ó. Não tem o que ele fazer. Opa, quase caí. Ó o castigo, viu? Abandonamos o Henrique. Ele afunda ali. Não tem como ali. Não tem? E agora, Henrique? Ó, amanhã nós vem buscar o C. Tem que fazer um piquezinho pra mim aí. Não, não entra. Não, não. Volta lá, volta lá. Então ele vai sair. Peraí, a gente vai te buscar aí. Vai te buscar. A gente vai te buscar. A gente vai buscar o C. Foi o Tiago que mandou aí. Eu nem falei nada, nem sabia disso aí que você ia fazer. Foi o Tiago que mandou. Ó, não resmunga não. Senão nós não buscam o C também. Aí tá vendo? Foi ele. Mas é o que, né? Tem um burro aí. Vamos pra frente? Mas foi você, mano. É, porque ir pra trás não dá, né? Foi o negócio de Tiago, não. Foi sim. Foi o Tiago. Epa! Depois que o Tiago quiser, se ficar indo no negócio, passar por cima com o carro, você vai? Ô, eu tive uma ideia aqui, mano. Nós conseguimos andar no nosso barco novo, mano. O barco aqui, mano, é bem esquisito. Mas bem esquisito mesmo, sabe? Agora eu tô pensando em fazer o quê? Ó, ó, vou fazer um vídeo, um desafio. Vamos encerrar esse vídeo e vamos fazer um desafio. A gente dá a volta nessa... Tentar aí dar a volta em tudo isso aí. É. Topa? Bora, mano. Bora, Henrique. Aí, você vai remar um pouquinho, né? Não, eu tô filmando. Tá rogindo. Ó, tá. Eu filmo, eu filmo. Eu sempre filmo. Por que agora eu não posso filmar? Não, mas eu... Ai! Ai, esse braço aqui, ó. Ai! Esse braço aqui, esse ombro meu aqui tá complicado, tá? Ah, ele machucou na lenda, gente. Coitado dele. Galera do céu, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu tô muito da hora, velho. Ó, é massa essas aventuras, né, velho? Encontramos um barco, encontramos um barco. Acabava você dizendo, não, não, você vai pra onde, gente? Eu ia pegar aqui a madeira pra fogueira. Se não fosse o pato, não tinha achado? Rapaz, não, não, aqui, ó. Ficou de um pato, velho. Parabéns. É aí. Parabéns. Até que fim, você assumiu agora, né, velho? Parabéns, parabéns. Galera, foi o Henrique que encontrou isso aqui pra nós. Ó, parabéns, Henrique. Você tá de parabéns. Depois eu faço um pão com tomate lá pra você. Sem pimenta, né, velho? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai começar um vídeo agora fazendo um desafio. Vamos ver se eles vão conseguir fazer esse desafio. Eu depois dou um pique de 50, não, pra cada um. Dá uma volta isso aí, remando. Fechou? Tá afundando, galera. Tá entrando mais água. Eu vou, mas eu vou porque o pessoal deve estar curioso pra ver o que tem em volta de sua ilha aí. Foi por causa do serra. Meu braço não machucou, não machucou nada. Galera, é isso aí. Vou encerrar. Opa! Quase! Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que da hora, mano. Que da hora mesmo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!